Música Matéria apresentada pelo prefeito de Goiânia levou os vereadores e servidores da Comurg a acreditarem em uma futura extinção do órgão. O projeto de lei autorizaria o município de Goiânia a terceirizar serviços como iluminação pública, gestão de feiras, limpeza urbana, entre outros. Os servidores lotaram o plenário da casa para pedir arquivamento do projeto. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Clécio Alves, a Comurg é um órgão importante e não pode ser extinto. Nós, os vereadores, principalmente eu, Clécio Alves, em momento algum eu vou apoiar ou aprovar qualquer ação que venha contra os interesses da Comurg ou dos funcionários da Comurg. Eu falo com convicção, a Comurg é a empresa mais viável que a prefeitura de Goiânia possui. A prefeitura de Goiânia, sem a Comurg e sem a Secretaria de Finanças, ela não existe, ela não para em pé. Então isso aí é inadmissível até discutir uma possibilidade dessa. E eu tenho convicção que não só como presidente da Câmara, mas conversando com todos os vereadores, um projeto como esse, se chegar aqui, ele jamais prosperará. O vereador Exílio Alves prometeu conversar com o prefeito e pretende apresentar uma emenda ao projeto. Quem tem que colocar uma emenda aqui não prejudica os trabalhadores da Comurg. Porque o serviço que eles fazem é essencial para a cidade. Desde quando terceiriza e vai acontecer o que com o servidor? Vão acabando devagarzinho mesmo. Então a terceirização do serviço, ela não pode acontecer. O trabalhador da Comurg não pode ser penalizado por falta de material. Se der condições, o servidor da Comurg faz, e faz bem feito. A mudança tem que ser discutida. Ela tem que ser discutida entre os 35 vereadores e mais o prefeito de Goiânia. E nós vamos discutir ela ardamente. Pode ter certeza, vereador Exílio, hora nenhuma vai fugir a luta com os trabalhadores da Comurg. Porque eu sou servidor da Comurg há 30 anos e fui eleito para defender também aqueles trabalhadores. O promotor de justiça, Fernando Krebs, esteve na Câmara para falar sobre a alíquota do IPTU e ITU. E também comentou a situação atual da Comurg. Nós detectamos 129 comissionados fantasmas na Comurg, que tem 398 depois da prefeitura ter dito que reduziria para 290. Ora, se a Comurg está quebrada, como que ela mantém comissionados? A Câmara para falar sobre a alíquota do IPTU.